CARTUSHITO ANIMADO YEAH! Wuhuuu! Eu tava num parque de diversões com meus amigos, dois deles, João Pedro e Gustavo, enfim, os nomes não são relevantes agora. E tinha acabado de chegar na cidade, isso, quando eu morava no interior ainda. A gente foi num parque e a gente começou a andar nos brinquedos e tudo mais, né? Daí a gente decidiu ir no kamikaze, que é o... Enfim, quem andava no kamikaze na época era o rei da escola, porque... E perdia celulares. É, podia cair dinheiro, todo mundo falava, ah, eu já vi o kamikaze, a galera perdendo dinheiro, vomitando... E daí tinha toda essa lenda por trás do kamikaze na época. É verdade. Porque, enfim... E daí eu, meus amigos, a gente entrou no kamikaze e ficou andando. E daí a gente, ah, meu Deus! E daí a gente ficava falando, tipo, no meio do negócio, essa porra vai cair, vai cair! Do kamikaze, eu conseguia ver a entrada do parque. E, cara, eu lembro desse momento, é inesquecível. Quando eu falei, não, não vai cair, nunca vai cair um kamikaze do parque... E daí eu li o nome do parque. Acreditem ou não, galera, o nome do parque era Parque Estalone. Do seu verso Estalone? Estalone. E daí quando eu falei isso, não, nunca vai cair um kamikaze do parque Estalone. Ai, meu Deus! Tipo, porque é um nome muito fuleiro de parque, sabe? Parque Estalone, com certeza daria um acidente no Parque Estalone. Vocês podem pesquisar, galera, existe o Parque Estalone. Um, dois, três, três. Um, dois, 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 três. Tchau.